Flora e Donatella Chegou o dia Nessas caras e sonatas Ela tinha ficado presa pelo resto da vida Eu fiquei 18 anos presa por um criante que eu não cometia Lepnei 18 anos, elas eram as jovens as jovens Vocês não sabem com o que vocês estão lidando, gente Não é a Donatella que matou o Marcelo Você está louco? Eu não quero ouvir mais nada Que motivo você teria para matar o seu filho? Agora, higia a rega A Flora acabou de sair da cadeia Tem jantos Ela me tirou tudo Leme lachem de mundos É um monstro que agora está assolta E todos os seus filhos Ela é trisulera Ela me enganou, ela enganou o Dodi Você sabe o que eu estou falando? Você foi gavado com ela Ela é a cidade Ela não deixa vestígios dos seus crimes E das suas maras que você está E a verdade Essa mulher que nos criou muitos problemas Você vai ver Ela é uma espécie Ela é uma espécie